Música Fala corredores, tudo bem? Antes de mais nada, feliz ano novo pra vocês que estão assistindo Muitos quilômetros e muitas corridas em 2023 Pra que a gente possa ter muita saúde pra correr cada vez, cada vez, cada vez mais Esse ano que começa agora Mas antes de começar o ano, né? Vamos relembrar um pouquinho como é que foi 2022 Vocês, meus amigos, correram várias provas pelo Brasil Fizeram a contagem de quantas medalhas vocês conquistaram em 2022? Pois é, meus amigos Eu parei pra contar e confesso que eu fiquei bem assustado Vamos fazer o seguinte? Vou compartilhar com vocês aqui, então, as medalhas de 2022 E quem sabe você também não correu a mesma prova que eu E também tem a mesma medalha em casa Vamos começar, então? Ó, pra começo de conversa, pessoal, muita gente me pergunta Da onde vem esse porta-medalha? Esse porta-medalha aqui é o da Artes Facto Um abraço pra pessoas da Artes Facto que fazem aqui pra gente Pode pedir pra eles lá O Instagram tá aqui embaixo, ó Pode pedir direto Esse porta-medalha cabe medalha pra caramba Vocês vão ver que vai esvaziar aqui E mesmo assim ainda tem muita medalha, hein? Vamos começar? Começando, então, por janeiro Já tradicional Corrida de São Sebastião Inclusive Próxima prova aqui do canal É a Corrida de São Sebastião De 2023 Fiz 5K Aqui no Rio, na São Sebastião Ainda em janeiro Também 5K A Verão Carioca Run Fevereiro e Março Não corri nenhuma prova Coisa rara, hein? Mas em abril Já voltamos, ó Maratona de São Paulo Primeira vez que eu corri essa prova Participei dos 21K E aí? Correu essa prova também? Prova duríssima E pra fechar abril O circuito RJ Também aqui No Rio de Janeiro Vamos pra maio? Mais uma meia maratona Essa é uma das provas Que eu mais gosto de fazer E pela primeira vez Eu corri em 2022 Asics Golden Run São Paulo Olha aí, ó O primeiro Sub 2 de 2022 Foi nessa prova aqui Chegamos então ao meio do ano Junho E teve estreia também Mais uma meia maratona E pela primeira vez Também corri A maratona de Porto Alegre Medalha bacana Também foi o meu segundo Sub 2 Na meia maratona de Porto Alegre Em 2022 E aí Na semana seguinte Dobradinha Na maratona do Rio 21K No sábado E no domingo Teve 5K Pela primeira vez Eu corri Prova pequena Na maratona do Rio Aliás Os 5K Da maratona do Rio Assim como os 10K São as duas provas De entrada do evento Então é importante participar Tem cobertura no canal Aliás Cobertura no canal De todas essas provas Que eu tô falando aqui Partindo então Pra Julho Julho teve Uphill Serra dos Órgãos Tá vendo aí? Dessa vez eu corri a prova De 8.5K Já tinha corrido os 21K No ano anterior Então agora tem as duas provas No canal Assista Pra poder estudar Dando sequência Em julho Asics Golden Run Rio Essa que foi A minha melhor Meia maratona Da vida Assiste o vídeo Que vale a pena Essa prova aqui Tem história Foi a minha primeira Meia maratona Lá em 2014 Foi a Golden Aqui no Rio E agora Tinha que ser na Golden também Meu melhor tempo De meia maratona Ainda em julho Circuito das estações Etapa Chegamos então em agosto E pela primeira vez Eu corri Um bota pra correr Nós corremos lá na Chapada dos Veadeiros Prova da Olímpicos Prova muito bacana Foi sensacional A Muralha Up and Down Marathon Minha quarta vez Que eu participo da Muralha Não pude deixar de participar Também em 2022 Foi a minha única maratona Do ano E pra fechar Agosto Corri o 5K Da meia maratona De Juiz de Fora Porque foi na semana Seguinte da maratona Então Fui vetado De correr Mais do que 5K Então eu participei lá Da terrinha Do 5K Da meia maratona Em setembro então Teve medalha Teve sim Essa prova bacaníssima Que aconteceu Pra primeira vez Centauro Revesa Adidas Essa aqui foi a etapa São Paulo Muito bacana Essa prova Vai acontecer Esse ano de novo Fiquem ligados Em outubro Rodada dupla Também A Centauro Revesa Adidas Dessa vez Etapa Rio de Janeiro Claro que eu tava lá E mais um Bota pra correr Também Dessa vez Em Milagres Prova também Muito bonita Prova da Olímpicos Pela primeira vez Foram duas etapas No ano Será que esse ano Vai ter de novo Duas etapas Fiquem ligados Também Assim que souber Vou divulgar pra vocês Em novembro Chega com medalha Diferente Corrida na esteira Eu fui o vencedor Do desafio Smart Run Da Smart Fit Aqui em Copacabana Corri a prova Nas esteiras E só ganha medalha Os três primeiros Então Eu ganhei a medalha Também Foi bem diferente Correr na esteira Uma prova Mas também tem medalha Também corri uma prova Diferente Uma prova de 15k Aqui no Rio O circuito Atenas Prova que foi Muito quente Mas foi bem importante Ter participado Dessa prova E na semana seguinte A maratona de Curitiba Fiz mais uma vez A meia maratona lá Olha que medalha bacana Prova duríssima Mas sempre é muito legal Correr em Curitiba O pessoal de Curitiba É muito acolhedor E a prova é sensacional E pra fechar novembro Também uma prova Diferente Inovadora Uphill Corcovado Nós corremos A noite 22km Subindo Até o Cristo Redentor Ó Suada essa medalha E vale a pena Assista no canal A cobertura também Chegamos então Em dezembro E as últimas medalhas A última edição Da Centauro Revesa Adidas Dessa vez Em Belo Horizonte Então eu participei Das três edições Da Centauro Revesa E a última do ano O Exterra Búzios Prova que eu fiz 5k noturno Uma das provas De 5k De trail Mais difíceis Que eu participei Pessoal que estreou Nessa prova Passou perrengue É meus amigos E aí Será que teve medalha Esse ano Ó Acho que teve medalha Pela minha contagem Foram 24 medalhas Dentre elas 9 meias maratonas 10 provas De 5k Prova de 8k Prova de 10 Prova de 15 Uma maratona Então Tá aí ó O ano de 2022 Resumido Há muitas conquistas E você Correu alguma Dessas provas Aqui também Coloca nos comentários Qual foi a prova Que você correu E se você Me encontrou Na prova também Quem sabe A gente não se encontrou Participou de alguma Cobertura dessas aí Certo? E que em 2023 A gente possa correr Não só essas Mas também Várias e várias Outras provas Pelo Brasil E muito mais Quilômetros Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos Que gostam de fazer Aquela contagem de medalha Fazer aquela retrospectiva Para aí depois E vê quantas medalhas Você tirou esse ano O ano passado Vê sua evolução Seja ela Uma Duas Três Conte suas medalhas Suas conquistas Veja sua evolução Porque é importante Eu não cheguei até aqui De uma hora pra outra Como eu disse no início do vídeo Eu faço Dez anos de corrida Esse ano Então É bem bacana Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Correndo pelo Brasil Mostrando as provas Tão diferentes Que nós temos Oportunidades de provas Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Correu alguma prova dessas Posta uma foto Bota a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Bacana Aquela incentivada E até o próximo vídeo 2023 Começa com o pé direito Valeu E até o próximo vídeo